E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal, estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia, às 20 horas, a gente tá aí no tal do YouTube postando conteúdo pra vocês diariamente aí. Então se você não quer perder nada, clica onde tá escrito e inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí, certo? Então pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam, compartilhem, comentem e também deixem aquele like para estar fortalecendo o canal Oficina GTI. Fazendo que cada dia mais a gente consiga estar postando conteúdos aí pra vocês, informação que possa estar ajudando cada um de vocês aí, certo? Então pessoal, o que que acontece? Vou estar mostrando pra vocês um carrinho. A gente tá reformando ele geral, a gente tá em fase de montagem final, de acabamento, de detalhezinho. E vou levar lá vocês lá fora pra estar mostrando pra todos vocês aí. Mas também quero pedir a compreensão de todos aí, porque graças a Deus tem muitos comentários aí no canal. Não consigo responder na hora que vocês estão comentando. E também através do nosso WhatsApp ou do Instagram também, a gente não tá conseguindo responder naquele instante. É muita, graças a Deus, é muita informação, ou melhor, é muita pergunta. E aí fica difícil a gente tá atendendo aí naquele exato momento. Mas, como eu sempre digo, aguarde, acalme seus corações, porque assim que possível a gente tá respondendo todos aí. Então segura aí, vamos ao vídeo. Tá pessoal, estamos mais uma vez aqui na rua. Vou estar mostrando ele aqui pra vocês. E depois eu vou lá dentro da oficina. Estar mostrando lá que eu acredito que a imagem fica melhor do que aqui na rua aí. Então o carrinho tá quase concluído. A gente tá montando os detalhezinhos, as dobradicinhas aí da tampa, parafusando direitinho. O carrinho ficou top das galáxias. Ficou show de bola. Falta colocar o banco ainda no lugar. Ainda não colocamos, né? E colocar as duas bolinhas lá. Tá pessoal, tá aí o mini Tanger, né? Quase pronto. Falta alguns detalhes só para finalizar, né? Mas o resto já está tudo funcionando direitinho. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês dele funcionando aí. E dando aquela voltinha básica no carrinho aí. Vou mostrar pra vocês a parte de trás, como é que ficou. Olha aí a parte de trás, pessoal. Agora, o próximo vídeo que eu fizer pra vocês, eu vou mostrar ele funcionando a elétrica, né? Dele todo, né? Volantezinho, demos um trato no volante. Pra quem acompanha o canal aí, sabe como é que estava esse volante, né? Tava rango. A frente ainda a gente não finalizou, ainda não fechou a frente, né? Muito em breve, vamos estar fazendo um lugar melhor pra estar fazendo conteúdo pra vocês. Poder gravar mais amplo aí, né? Mas no momento a gente ainda, a oficina é grande, mas são 270 metros de oficina. Mas ainda ela está pequena pra essa questão aí. Do tal, do... Quem diz um vídeo aí do YouTube? Sinalização top. Botei aí, pessoal. Botei aí no carrinho. Ele vai ficar com pisca. Direito, pisca esquerdo, né? Sinaleira, luz de freio, buzina. Coloquei os farolzinhos lá na frente também. Ficou show de bola. Agora eu vou colocar as duas lá na frente lá, ó. Vou colocar as duas bolinhas. Do freio de mão e da... Da alavanca do câmbio, né? E... Já está pronto pra ser entregue. Pra fazer mais um vídeo ou dois aí pra vocês. Mostrar ele andando. Vocês já viram ele andando. Tem vídeo aí no canal dele andando. Tem vídeo daí como ele chegou na oficina GTI. E agora vai ter vídeo aí dele pronto, finalizado. Assim que estiver finalizado, né? Ainda aí ele não está finalizado. Esse carrinho tem o motor 6.5 HP. 196 cilindradas, frente ré. Ele tem a tração nas duas rodas e freio a disco aí. A frente do carrinho, a gente modificou bastante coisa na frente do carrinho. Não é mais o original, do jeito que saia de fábrica. A gente deu um upgrade nele aí. Pois todos os carrinhos desse aí, quem tem Tanger, Fenix, M's, todos eles têm o mesmo sistema de suspensão. Então, caso vocês queiram ver, tem outros vídeos aí no canal, onde a gente mostra todas as suspensões aí, de ambos os modelos. E nesse carrinho aqui a gente modificou, porque quem tem esse carrinho, como eu mencionei anteriormente, Fenix, Tanger, M's e outros aí. Quando gira a roda dele, ele faz uma inclinação da roda assim para dentro. E esse aqui agora gira a roda dele, depois eu vou mostrar no outro vídeo aí para vocês funcionando. Ele fica retinho, retinho, no ângulo certinho de rodagem aí. E os outros, quando gira, ele sempre inclina. E isso dificulta a dirigibilidade do carrinho. E além de ficar feio, pois nunca fica com as rodas da frente reta. Nunca fica com as rodas assim, pessoal, reta. Sempre elas ficam caídas aí. Pois a suspensão, ela tem amortecedor nesse modelo aqui, na frente e na traseira. E aí isso faz com que, do jeito que foi projetado, eles fiquem deitando. No caso aqui a gente manteve a suspensão dianteira, de amortecedor, né? Ficou com quatro amortecedor. E só que ficou bem melhor aí. A parte da frente vai ter os dois faróis. Lá embaixo vai ter os dois de piscas, né? Para ficar show de bola. Quando estiver andando aí, quiser utilizar a iluminação do veículo, né? O veículo vai ter todas as luzes para posicionamento aí, para ficar um carrinho mais bacana aí. Esses carrinhos seriam bacana fazer o parabrisa dele e o Santo Antônio mais original. Porque nesse modelo aí, ele estava com o Santo Antônio de ferro tubular, né? E foi removido. Estamos pendentes ainda nessa questão aí, né? Mas o bacana seria fazer o parabrisa desse carrinho e o Santo Antônio traseiro aí, para ficar show de bola aí. Fica muito bacana, dá bastante trabalho para fazer, mas fica bem legal o veículo aí. Então esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like para nós, compartilhe, comente. Segue a gente lá no Instagram também, a gente está lá fazendo umas postagens lá. Vamos ver se conseguimos postar diariamente lá no Instagram também. E as nossas redes sociais todas, para quem não sabe, é Oficina GTI aí, certo? Então tenham todos uma boa noite, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e fui!